Música Portal da História TN Brasil TV Jadé Barbalho foi o primeiro governador do Pará, pós-ditadura militar. Já Jadé Barbalho, PMDB, hoje MDB, foi eleito governador do Pará em 1982, em 15 de novembro, com 501.605 votos, ficando no governo até 15 de março de 1987, o que fez dele o primeiro governador do Estado quando da redemocratização do país. Esta foi a primeira eleição por voto popular no Estado. A última ocorreu em 1965, com vitória de Alasside Nunes da UDN, União Democrática Nacional. Quando da ditadura militar no Brasil, Jadé Barbalho foi um dos principais nomes da política nacional no processo de redemocratização. Pode-se afirmar que Jadé é um político de transição da ditadura militar para um governo democrático. Barbalho voltou a governar o Pará em 15 de março de 1991 a 3 de abril de 1994. É pai do então governador Eldé Barbalho e ocupa atualmente o cargo de senador. Este durará até 2026. Jadé é o político paraense com mais tempo de vida pública e o que mais acumulou cargos. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre a história da política brasileira, e principalmente da política paraense, acesse o Portal da História no site TN Brasil TV. Todos os textos são escritos pelo jornalista Tassiano Cassimi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.